Só basta você me ligar Se eu tiver o culpado, talvez eu não atenda o celular Mas sabe que eu não te esqueci É que passei por poucas e com o tempo eu aprendi Se quiser me ligar, pode me ligar de novo Então fala baixinho o que que te come gostoso E se quiser ligar, pode me ligar de novo E depois de mim você não quis mais nenhum outro E se quiser mudar eu não vou mais me envolver Não depende de mim, só depende de você É que aqui na base vai colar várias bebê E se você largar suas amigas vai querer Eu já passei por pouca, já foi muito sofrimento Me perdi na sua boca, me perdi no sentimento Mas se você quiser e não vou ficar preso no tempo Essas brigas toda hora não entende seus argumentos Essa tudo da bunda dela sempre foi minha inspiração Já joguei o Edner e o Beck tá na mão Revoada de bandido que é bom te colar Convoquei a sua gostosa pra poder sentar Só basta você me ligar Se eu tiver o culpado, talvez eu não atenda o celular Mas sabe que eu não te esqueci É que passei por poucas e com o tempo eu aprendi Se quiser me ligar, pode me ligar de novo Então fala baixinho o que que te comer gostoso Morena gostosa do cabelo cacheado Desce me instigando, vem com o seu rebolar Sei que cê me quer bebê, não tem a esconder Vim no seu olhar o mais puro prazer E se quiser descer, então pode descer Deixa eles olharem, nenhum deles tem você Bebê, bebê, bebê Vem com o seu rebolado, salto alto O seu vestido curto pra me deixar instigando Só basta você me ligar Se eu tiver o culpado, talvez eu não atenda o celular Mas sabe que eu não te esqueci É que passei por poucas e com o tempo eu aprendi Se eu tiver o culpado, talvez eu não te esqueci Se eu tiver o culpado, talvez eu não te esqueci